Mais um The Furlan na sua casa começando e hoje me trouxe aqui em Osasco, condomínio Terraço Beach Club, para mostrar para vocês mais um projeto incrível, mais um sonho realizado pelo grupo The Furlan. O projeto está com um design maravilhoso, um design minimalista. Trabalhamos aqui a paleta sólida de cores, apenas com alguns detalhes amadeirados para trazer muito design requinte para esse projeto. A The Furlan se preocupa muito com o aspecto sofisticação e estética, porém o que eu não poderia deixar de destacar nesse projeto é a viabilidade técnica. A nossa equipe trabalhou fortemente para trazer para o cliente todas as soluções técnicas para os eletrodomésticos. Era um projeto muito pontual, a gente tinha alguns pontos muito específicos e um deles que eu vou demonstrar para vocês é a chopeira. Aqui a gente trabalhou com ambiente integrado e a The Furlan precisou preparar todo o móvel para receber toda a infra técnica da chopeira. Vale dizer que a nossa equipe de designers técnicos, eles trazem todo o projeto executivo para o cliente. Qual que é a dimensão adequada para colocar desde a máquina lava e seca aqui de uma mais simples até uma infra mais complicada, um pouquinho que demanda um pouquinho mais de conhecimento técnico como a chopeira. E aqui a The Furlan trouxe todo esse descritivo técnico para todos os eletrodomésticos. Inclusive o queridinho do momento que a gente trabalha em todos os nossos projetos, que é o armário ventilado com a porta usinada para esconder aqui a infra do aquecedor a gás do apartamento. E aí E aí Pessoal, mais um projeto incrível, cheio de diferenciais que vocês vão conferir na íntegra no decorrer desse vídeo. E como eu sempre digo, projetos inteligentes e soluções inovadores você encontra aqui. Vem pra The Furlan!